E o sistema aqui é bruto, que a ambulância já tá chegando! Uiô, uiô, uiô! Ó! Aêita! Agora sim, viu? Ó! Cadê? 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 Popó, vai lá salvar a Mimi que ela tá muito dodói! Popó! Hã? Mas você é rápido de ver, hein, sô! E essa ambulância? Nossa! Mas olha ali, Popó! A Mimi tá lá no chão toda dodói! Nossa Senhora! Salva ela, Popó! Aê, sim! Não, mas pera aí! Onde você vai pôr ela, Popó? Onde você vai pôr ela? Ah, sim! Ah! Olha lá, Mimi! Pera aí, Popó! Deixa eu ver aqui direitinho! Minha gente, não pode fechar, porque senão abafa! E a gente tem que ficar de olho nas crianças, né? Olha lá, Mimi lá, ó! Mimi! Sim! Agora o Popó vai levar você lá pro hospital, porque você tá muito dodói! Onde que tá o dodói, Mimi? Hã? Sim! Pra todo lado, né? Ah, no joelho? Nossa Senhora! Fratura! Nossa, Popó! Fecha a porta da ambulância! Isso! Agora vai lá, Popó! Leva ela pro hospital! Vai, Popó! Isso, menino! Nossa Senhora! Pera aí, agora eu quero ver! Agora eu quero ver esse menino sair! Vamos ver! Olha! Carro da ambulância! Ah, é sim, hein, Popó! Já vi que você é motorista mesmo! Você vai levar ela lá pro hospital, Popó? É? Nossa! Mas essa ambulância é muito rápida! Olha! Olha, nossa potência da ambulância Aê sim, meu meninão E vamos correr aqui pra ver o popó Mimi, você tá chorando Tá dodói, não tá, Mimi? Tadinha da Mimi Mas não preocupa não, Mimi Sabe por quê? Porque o popó já tá quase chegando no hospital Quer ver, popó? Falta quantos quilômetros pra chegar pro hospital? Dois ou três? Dois? Dois? Então vamos lá Então vai lá, popó Vamos lá, acelera esse trem Eu quero ver se você chega no hospital Olha aí Pra ver o popó Lavar o popó Olha, ele é motorista Eu quero ver ele subir aqui essa rampa do hospital Nossa senhora Esse popó é demais Aê sim Popó Tarefa cumprida Com rapidez, eficácia Você já trouxe a Mimi E agora Quem vai salvar a Mimi é a Já 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 Doutora do pé rachado Já já A Mimi tá com muito dodói lá Salva ela, já já Vai lá, já já Vai lá Salva a Mimi Cadê ela? Aê a Mimi aí Olha aí Nossa senhora Deixa eu te dar a mão Para te ajudar também Minha filha Olha isso Nossa senhora Aí Aê Salva ela aí Já já Os primeiros socorros São os mais importantes E nisso Olha lá O motorista da ambulância Nossa senhora Agora eu quero Mimi tá muito dodói Muito dodói Olha A doutora do pé rachado Aê sim Vai lá Já já Cura a Mimi Olha Primeiro vai olhar Os batimentos Da Mimi Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tuc, 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 tuc Ó Ó Aê Ah Eu tô achando Que a Mimi Nesse intervalo De lá pra cá Ela já tá melhorando Tá boa Já já Hã E será que Ela tá com febre Hã Será já já Hã Vamos ver Vamos medir A febre dela Já já Isso Vamos ver Hã Dois Três Quatro Ó Vem já já O que que deu O que que deu Já já Me mostra aí Já já A Mimi Sarojá A Mimi Custosa Nossa Penilão parece que chupou bastante o sangue do popó Viu Pegou ele mesmo Parece que o popó tá acordando Ó Ai Que que foi popó Tá com dor de cabeça meu filho E o corpo todo dolorido Nossa Eu acho que eu já sei o que que é isso Lembra que vocês estavam lá brincando no quintal E aí vocês largaram as vasilhas tudo lá Lembra Hã Eu acho que foi o seguinte O mosquito foi lá Pousou Botou Nasceu a larvinha E da larvinha Olha o que que aconteceu Hã O mosquitão da dengue perigoso E aí enquanto você dormia Ele veio e ó Picou o C Eu acho que você tá com dengue Mas eu não tenho certeza E a gente não pode Se automedicar Não pode A gente primeiro tem que ir ao médico Fazer exame Pra ver o que que ele fala Depois do diagnóstico né E você tá muito dodói não tá Não tá Tô achando que você vai ter que ir no médico Vamos pro médico Vamos lá no médico Vai Ó ele não tá dando conta nem de andar Ó meu Deus do céu A sorte que tem a clínica do pé rachado Ó a doutora ali ó Deixa eu ver essa doutora Quem que é essa doutora? A doutora Mimi Popó Você tá em boas mãos Essa doutora eu conheço E é uma doutora boa A clínica então nem se fala ó Clínica do pé rachado Ela vai te consultar Olha aí ó Nossa Ah você vai escutar o coraçãozinho do Popó né Mimi Então vai lá Vamos ver Olha lá ó Popó tá dodói tadinho Olha lá a mão na cabeça dele ó Ô Popó Vai lá Mimi Consulta o Popó Vê lá o coração dele como é que tá Vamos ver Vamos ver Ó Tu 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 Popó Não tá bom não né Mimi Bicho E agora O que que você vai fazer Mimi Aliás Mimi não Doutora Mimi Ah isso mesmo É Testar os reflexos né Ó Ó Ó Ah o reflexo tá até mais ou menos O que que você vai fazer agora Ah medir a febre né Diz que dengue dá muita febre Vamos ver Como é que tá a febre do Popó Vai Ó Não Tá com febre Hã Ah é no braço que mede a febre né Isso Agora tem que esperar o termômetro apitar né Ó Um Dois Três Quatro Cinco Pipi Pipi Agora olha Vê se tá com febre Nossa Mimi Tá com febre Agora sabe o que que você vai ter que fazer Mimi Isso Dá uma olhada aí Pra ver Ah Tá olhando a orelha dele né Hum Tá a orelha tá ok né Até agora o coração Ah Vê a boca pra ver se tá inflamada Tá inflamada Mimi Tá É Mimi Sabe o que você vai ter que fazer agora O coração Tá mais ou menos Pó 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 Tá com febre Eu tô achando que você vai ter que Fazer uma coleta de sangue no Pó Pó Vai lá Vamos fazer a coleta nele Doutora Mimi Conseguiu achar O sangue do Pó Pó Olha E agora O que que você vai fazer com isso Hã Hã Ah já sei Você vai levar pro laboratório Pra doutora Jajá Deixa eu cumprimentar ela aqui Tá joia doutora Jajá Cumprimentar você Oi Doutora Jajá E agora Como é que faz com isso aí Hã O que que você vai fazer Hã Estamos no laboratório Da doutora Jajá Isso Jajá Hoje eu vou acompanhar Como é que é feito o exame Da dengue Vai lá Mostra pro pessoal Só lembrando minha gente Não tem agulha E isso é Sucutang Então não tem perigo nenhum Não prejudica Não afeta em nada Ó Aê doutora Jajá Muitos anos de experiência Isso Ó Aí tampa o recipiente Com muito cuidado Né doutora Hum Agora vamos ver Como é que é a próxima etapa Ah Coloca ali Ah Entendi Coloca aí Nessa vasilha Que deve ter um nome Mas que eu não sei E agora doutora Jajá Ah Tem uma máquina Uma máquina processadora Hum De última geração Ai Vai Coloca lá Ó Esse exame aí Parece que essa processadora Chega a menos Cinquenta graus Celsius Ó E pra mexer nela Como é que é Doutora Jajá Aperta lá Pra gente ver Como é que é Nossa É muitos botões Né Ó Tu 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 Aê doutora Jajá Já ficou pronto o exame Opa Segura doutora Jajá Agora vamos ver O que resultado que deu Nessa coleta do popó Vamos ver Que que deu Jajá Vamos ver Abre aí doutora Mimi Que que deu nesse exame Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Mimi Vamos ver aqui Deixa eu ver Nossa Deu positivo pra dengue Nossa Olha lá E ele tá todo jururu Que que faz agora Mimi Hã Que que você vai fazer Com esse paciente agora Que tá com dengue Hã Aplicar injeção nele Então vamos lá ver Vamos ver como é que Que aplica a injeção Aaaaa É o mumu táxi E esse mumu táxi É rápido de vera Olha aí Já chegamos no posto de saúde Mimi Já chegou no posto de saúde Esse mumu táxi É rápido de vera E cadê o seu cartão de vacina Mimi Deixa eu ver Tá aí Vamos lá agora Mimi Toma essa vacina Eita Mimi Já chegou no posto de saúde A enfermeira Já já Beleza já já Então tá bom Opa Mimi Entrega seu cartão de vacina Lá pra enfermeira Já 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 pra ela Assinar Escrever todos os dados aí Já já Olha aí ó A Mimi não tomou a vacina da gripe Mas vai ser hoje que ela vai tomar Não vai já 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 Você tá preenchendo todos os dados aí Só conta é a vacina da gripe mesmo Pra Mimi É Ó Então tá bom Tá vendo Mimi Hoje você vai tomar a vacina da gripe Mimi Aqui E vamos ver Aqui Esse posto de saúde Ah Ali a cadeira que você vai sentar Ó Mimi Já 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 Você já preencheu tudo Então agora Ah Você vai entregar o cartão de vacina pra Mimi Aqui Mimi Isso Mimi Tá vendo Agora é sentar E aguardar a sua vez Viu Mimi Uhum E você tá preparada? Uhum E você não tem medo de injeção não né Mimi Injeção E agora é a vez de quem tomar a vacina? Vem 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 quem? Vem Eita Mimi Chegou sua vez Olha o Popó vai te dar a vacina da gripe Mimi Olha o Popó já põe a Mimi sentada ali Que que é isso meu Deus do céu Que que é isso? Nossa senhora que tamanho de vacina é essa enfermeiro Popó? Nossa senhora Nossa senhora Popó Mimi Você tá com medo da vacina? Você não vai mesmo tomar a vacina Mimi? Não 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 Enfermeiro Popó Não tem um outro jeito para dar a vacina na Mimi não Popó Tem? Que jeito é esse Popó? É isso meu Deus do céu Nossa, o Pocotó sofreu um acidente, meu Deus do céu, eu vou ligar para o Samu, para salvar o Henrique. Cadê? 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 Cadê a equipe de emergência? Vem salvar o Pocotó, vai lá já já, vai lá, vem salvar o Pocotó, vem, vem mimim, pega a maca, salva ele, salva, salva ele, ele machucou muito, leva ele para o hospital, leva ele para o hospital, ajuda já já, vamos levar ele para o hospital, nossa senhora, ele está em estado grave, mas ele ainda está conseguindo andar, isso, nossa senhora, graças a Deus chegamos no hospital, agora vamos cuidar dele, média temperatura, temperatura, isso, agora, será que não tem que pôr, isso, dá o remédio também, isso, já está medicado, graças a Deus, e agora tem que dar injeção, e a injeção também, vai, isso, isso, tem que dar injeção também, vamos ver, como é que ele está, nossa, ele já está quase bom, ó, mas, passa um algodão nele também, Pocotó, você está dodói, deita aí, que você está muito doente, meu filho, chora aí, chora, o paciente tem que chorar, para falar que está doente, chora, é, nossa, a Jajá caiu também, a Jajá também caiu, cuida dela, nossa, Jajá, nossa, ela está muito dodói, muito dodói, meu Deus do céu, cuida da paciente, Jajá, nossa, a sorte que nós estamos perto do hospital, rapidinho, nós chegamos aqui, isso, Aê, e esse negócio aqui, será que não tem que pôr nela, não, põe lá nela, põe aí, meu Deus do céu, a Yasmin também caiu e machucou, salva, salva ela, salva, nossa, dodói, salva ela, salva, salva, meu Deus, Yasmin, isso, Aê, nossa, a sorte que aqui é cheia de médico também, hein, Nossa, a Jajá caiu, a Jajá caiu, meu Deus, salva ela, deita aí, na maca, Deixa eu ver, quanto é que está a febre dela aí, mimi, 48 e meio, você está doido, Popó, e esse negócio aqui, não tem que pôr nela, não, põe lá, mimi, eu estou achando que ela está precisando, Isso, aê, minha filha, agora você conseguiu respirar, né, graças a Deus, Mimim, Jajá, Popó, a lá da Maria, tirando a chuteira do anzal, cacacacacá, mas essa da Maria, eu vou falar, viu, senhor, É, da Maria, uai, o que que é aquilo, o que que aconteceu, vamos lá ver, mimi, Jajá e Popó, o que que aconteceu com a da Maria, o que que aconteceu, o que que foi, da Maria, Minha, nossa, o anzal entrou na mão da Dona Maria, Jajá, 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 lá nos nossos equipamentos, Tem um kit de primeiro socorro, vai lá, Popó, pega lá a maleta, que nós temos que salvar a Dona Maria, vamos, Isso, corre, meninada, vamos lá salvar a Dona Maria, aê, a lá, coitada da Dona Maria, Dona Maria, ela tá muito dodói, nossa, Dona Maria, um anzal desse tamanho também, né, Dona Maria, Vixe, ajuda, 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 Jajá, ajuda, Dona Maria, ajuda, é, ajuda, Dona Maria, não se preocupe, que a gente sempre anda bem preparado, e com esses pés rachados, a senhora vai ser salva, Olha, eles já implicando a medicação aí, tá vendo, Dona Maria, vendo se a senhora não tá perdendo muita água, né, Que nesse sol tem que hidratar bastante, isso, a lá, a Jajazinha já vai ver o coraçãozinho da Dona Maria, ó, Isso, aê, isso, dá um pouco de ar pra Dona Maria aí, remedinho, isso, Mas, Popó, será que a Dona Maria não tá precisando de mais alguma coisa, não? Popó, será que a Dona Maria não tá precisando de mais alguma coisa, não? Hã? O que a Dona Maria tá precisando? Nossa, Popó, ela tá precisando da injeção, dá nela, Popó, corre atrás dela, vamos dar injeção na Dona Maria, Vamos lá, Popó, eita, vai lá, Popó, acerta a Dona Maria pela sarata, Popó, é só com a injeção, Que a Dona Maria vai ficar boa, vamos lá, vai lá, Popó, vai lá, Popó, dá injeção nela, Popó, Que que foi? Que que foi? Que que foi? Eu não falei, vizinho Eu não falei pra você Falar o que? Eu ia fazer um muro Uai Pera aí, deixa eu ver Falei pra você, vizinho Você vai fazer medo, dô Maria? Fala, dô Maria Fala, dô Maria Faz Eita E eu vou fazer esse muro Pra mim ficar bem protegida E ninguém mais E você dá conta de fazer isso aí, dô Maria? Tô, eu tô Eu só não vou falar que eu te ajudo Porque minha junta tá meio dolorida Eu sei, eu vou te falar, viu? Eu quero ajuda não, vizinho Mas eu gosto de ver o Mas eu gosto de ver o povo trabalhando Eu acho bonito demais ver os outros trabalhando Nossa senhora O que que é isso? Meninada, dô Maria machucou E agora? E agora? E agora? E agora? O que que vocês vão fazer? Nossa senhora A dô Maria machucou o pé Ajuda a dô Maria, meninada Ajuda Ajuda, meninada Ajuda Ai, meu Deus Ai, 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 ai Nossa, é os doutores do pé rachado É os doutores pé rachado Ai, meu Deus Ai, popô Obrigada, popô Aí, aplicou a injeção aí, popô? Dô Maria Ah, então tá bom Jajá, vai lá consultar ela Vê lá, Jajá Oh, delícia, gente Esses vizinhos É muito cansativo Isso, dô Maria Agora você vai sarar, dô Maria Glória a Deus, senhor Ai, que os vizinhos Isso Ai, dá um arzinho pra dô Maria, né, mimi? Aê Então tá bom, meu filho Tá bom Tá tudo tranquilo, né? Ai, agora eu tô bom, meu vizinho Ah, então tá bom, dô Maria Que beleza que cê sabe Minha nossa senhora O popô caiu dentro do buraco E agora, meu Deus do céu Chama a ambulância Aê, mimi, Jajá Vamos salvar o popô Minha nossa Ele caiu no buraco de 10 metros de fundura E agora, vamos ajudar ele Puxa o popô lá, mimi, Jajá Puxa ele lá Vamos salvar o popô Isso Puxa ele Aê Agora, vamos deitar ele aqui Pra consultar Pra ver se Ele não teve nenhum problema mais grave E toda construção boa Tem que ter Tem que ter, mimi, Jajá Hã? O kit primeiro Socorro Popô Popô A mimi, a Jajá Já tá vindo pra te salvar Aê Isso Nossa, popô Onde que tá o dodói? Aonde? No braço Minha nossa senhora Mimim, Jajá Ajuda o popô Isso Aê Vai lá, Jajá Vamos ver Como é que tá o coraçãozinho do popô Vai lá, Jajá Olha lá Pra ver se ele tá bem Vai lá, Jajá Mimim Ó Isso, Jajá Vamos ver Vamos ver como é que tá A barriguinha dele Será que tá cheia, Jajá? Hã? Tá ok? Ah, popô Então você já tá bom, popô Vamos continuar a trabalhar, meninada A injeção Dá injeção nele então, mimi Dá injeção nele Dá injeção nele Corre, dá injeção nele Dá injeção nele, mimi Pega ele Corre atrás dele Dá injeção Bota aqui, papá custoso Fala aí, menininho Cadê seus meninos, vizinho? Ah, o quê? Tão estudando Aprendendo inglês, francês Ah, isso é muito bom, né, vizinho? É Estudar mesmo É isso aí Vizinho, não tá mais na vortinha Viu? Viu? E aí depois nós froseia mais? Não, então tá bom Então Minha nossa, uma cobra E a Dom Maria assustou e caiu Nossa, a Dom Maria machucou a perna, meninada Minha nossa Dom Maria Chama a ambulância Meninada Acorda o Marinho machucou o pé Eu sei se ela acorde E eu, meu vinho Acorde, tá machucado Meninada Foram vocês que fizeram essa cobra aí E puxaram ali com aquela vara ali, meninada Hã? Deixa eu ver aqui Hã? Hã? Minha nossa Que meninada acustou Dom Maria Dom Maria Não chora não Não chora não Olha lá a ambulância vindo lá Hã? Hã? Olha lá, olha lá Vem a ambulância Já, já Mimi Popó Como é que vocês me fazem uma dessa? Vocês dão um susto desse na Dom Maria E agora Ela foi lá pro hospital Ó, de ambulância Será que Aconteceu alguma coisa mais grave? O que será que aconteceu com a Dom Maria? E vocês A hora que vem a Dom Maria Vão ter que pedir desculpa pra ela Que motos são esses, meus filhos? Hã? Ok 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 Ah, Dom Maria vem chegando ali Ah, Dom Maria Vamos lá receber ela Minha nossa senhora O que é isso, Dom Maria? O que aconteceu, Dom Maria? Quebrou o pé Quebrou o pé Quebrou o pé, Dom Maria Deixa eu ver Minha nossa senhora, Dom Maria Uma brincadeira das crianças Aconteceu uma coisa tão grave dessa, Dom Maria Dom Maria Em nome dos meninos Eu te peço desculpa, Dom Maria Você perdoa eles? Perdoa o vizinho Ô, Dom Maria Quebrou o pé, Dom Maria Dom Maria Quem vai cuidar de você, Dom Maria? Não sei, vizinho Eu moro sozinha Meninada Nós vamos ter que cuidar da Dom Maria Foram vocês que deram o susto E a Dom Maria machucou E agora Vocês vão ter que cuidar dela Vocês cuidam de mim, meninada Vocês cuidam? Cuida Cuida da Dom Maria Então vamos entrar lá pra casa Vamos levar a Dom Maria lá pra garagem? Já? Vamos, vamos, vamos Vamos levar a Dom Maria Vem já, já, ajuda Ajuda, miminha Ajuda, Popó Dom Maria Você tá em boas mãos Na mão desses meninos Você está salva Você está salva Eu te garanto, Dom Maria Eu te garanto, Dom Maria Viu? Vamos lá, meninada Vamos cuidar da Dom Maria Que ela tá precisando Minha nossa senhora Nossa senhora Eu não falei, Dom Maria Que nós ia cuidar de você Hã? Ai, vizinho Obrigada, vizinho Que nossa senhora É difícil demais A gente que mora sozinha Mas não precisa agradecer não, Dom Maria Sabe por quê? Porque foi culpa nossa, Dom Maria Viu? Os anjinhos, né? É, os anjinhos Eles são os santinhos, né? Ah, vocês já estão colorindo O gesso da Dom Maria Que legal Tô falando, Dom Maria Você vai ficar mais bonita De gesso Do que sem gesso É, vizinho Mas... Ai, vizinho Sua casa é muito fria Você tá com frio, Dom Maria Mimim Pega uma coberta pra Dom Maria, Mimim Corre lá, Dona... Ô, Mimim Nossa, Dom Maria Você tá com muito... Ah, sabe por quê que é? É por causa da doença, Dom Maria É isso aí Aê, Mimim Você já tá trazendo a coberta pra Dom Maria Obrigada, Mimim Obrigada Eita Ô, Dom Maria É a melhor coberta que tem aqui em casa Nós tá dando pra você, Dom Maria Tem até uns furis, né, Mimim? Ah, é as traças Ai, meu Deus Mas tá bom, Mimim Obrigada É, isso Mimim, agora eu tenho que tomar meu remédio, Mimim O remédio? Popó Pega água pra Dom Maria, Popó Dom Maria Eu tô falando Essa meninada cuida Que é a beleza Você vai ficar Dez Ó Rapidinho, rapidinho, rapidinho Aê, Popó Aí, ó Olha que os meninos cuidadosos Eita Popó Abre a água aí pra Dom Maria, né, Popó Isso Tô falando que os meninos prestativos, ó Ó Aê Que isso? Ó, Popó Que isso? Que isso, Popó? Que isso, Popó? Cuidado Cuidado, Popó Põe a água direitinho aí, Popó Põe a água aí pra Dom Maria Nossa Senhora Vixe Maria, Popó Que que é isso, Popó? Popó 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 Nossa Senhora Nossa Dom Maria Oh, meu vizinho Olha o que aconteceu Desculpa Dom Maria Mas foi sem querer Dom Maria É, mas seus anjinhos É muito anjinho Né, vizinho? Dom Maria Faz o seguinte Vai lá tomar um banho Trocar de roupa Vai lá Vai lá Vai lá Dom Maria Vai lá Dom Maria Ajuda a Dom Maria aí Meninada Mostra pra ela onde que é o banheiro Isso Mas vão devagar Porque ó A perna dela não tá boa não Isso Leva a Dom Maria lá no banheiro Pra tomar um banho Trocar de roupa Isso Os meninos vão levar você lá Dom Maria Pode vir cá Dom Maria Pode entrar Pode ficar à vontade Ai meu Deus Isso Vamos entrar lá Vai lá Dom Maria Vamos lá no banheiro Que aí você toma um banho Você dá coisa de tomar banho sozinha Né Dom Maria Então tá bom Então pode ficar à vontade aí Viu Dom Maria Obrigada Obrigada Meninada Vem cá agora Para a Dom Maria tomar o banho Vem meninada Aê Que que é isso Meu Deus do céu Que que vocês fizeram Com a Dom Maria Meninada Vocês explodiram Com a vinha Na Dom Maria Ela caiu de novo Minha nossa Ela machucou o braço Chama a ambulância Ei meninada Como é que vocês me aprontam Uma dessa Com a Dom Maria Meninada E agora E agora eu não tô sabendo Não 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 nós vamos pra ir agora Nós vamos pra ir agora Fazer uma visita pra ela Minha nossa senhora Meninada Acabaram de ligar aqui no meu iPhone Top das galáxicas Que a Dona Maria Não tá boa não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos visitar ela Meu Deus do céu Ai 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 Já, Mimim, Popó, eles falaram que a gente pode entrar para a gente ver a Dom Maria. Vamos entrar, vamos entrar aqui. Minha Nossa Senhora, a Dom Maria não está boa mesmo não. Olha, ela está aqui no UTI. Dom Maria, 99 anos e ela tem como induzido. Olha o coraçãozinho da Dona Maria. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver a Dom Maria aqui. Ai, 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 Dom Maria. Oh, Dom Maria, o que meus filhos foram fazer com você, Dom Maria? Oh, Dom Maria, Dom Maria. Oh, Dom Maria. Meninada, vamos sentar aqui. Vamos sentar aqui para a gente rezar um pouco pela Dona Maria. Vamos rezar para ver se ela melhora? Vamos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Dona Maria, que você sare logo, Dona Maria. Dona Maria, Dona Maria. Aaaaaaah!